Bom dia galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de textura no canal, mano. E como prometido no último vídeo, caso o vídeo chegasse a 400 likes, né, passasse dos 400 likes, eu iria trazer mais um vídeo de textura de CSGO, porém uma textura a qual tinha praticamente todos os itens 3D, cara. E realmente nessa textura, praticamente todos os itens são 3Ds e... 3Ds não, 3D. E o melhor, são itens com skins, cara. Sim, tem várias skins tops aqui do CSGO, né, skins caras, skins valiosas, que eu tenho certeza que todos vocês aí que jogam CSGO gostariam de ter, né. Vocês já não tem, né, vocês já tem, não vai querer ter, mas se não tem, gostariam de ter. Então enfim, pessoal, deixa eu mostrar aqui a textura pra vocês, mas antes eu gostaria de pedir que vocês deixassem o like, né, mano. O like é muito, muito importante, sem o like eu acabo não ficando tão animado assim pra trazer vídeo todos os dias, né. Porque pra quem não sabe eu posto vídeo diário, vídeo todos os dias ao meio-dia, meio-dia e meio, pra falar a verdade, né, não, vale a pena corrigir isso. Ao meio-dia e meio, então passe aqui no canal todos os dias nesse horário, meio-dia e meio, para não perder nenhum vídeo, tá. Lembrando que eu posto vídeo de Skywars, Eggwars, outras texturas, posto HG, posto também CSGO, apostando, abrindo caixas, vou começar. Aí também tá trazendo vídeos jogando CSGO, né, uns compipá, eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar, beleza. Mas agora vamos lá, galera, sem enrolação, vamos começar mostrando texturas, a textura não, a textura, vamos começar mostrando as armas, no caso, né, os itens e tudo mais. Começando aqui por uma Glock Fade, que vocês viram que essa Glock, mano, sério, pra mim a Glock Fade aqui é o melhor item da textura, cara. Ela é igualzinho uma Glock Fade normal, você vê que ela tem o degradêzinho, o formato também é bonitinho, né, como prometido, como eu havia dito, os itens são todos 3D. Você vê aqui no chão, igualzinho, né, mano, igualzinho. No caso, a Glock Fade é no Minecraft uma Stone Hole, que eu não sei o que é uma Stone Hole, mas é uma Glock Fade aqui na textura, né. Achei bacana, mano, achei bacana. Essa textura, galera, é muito bacana pra vocês que gostam de, sei lá, queiram fazer algum machínima, alguma brincadeira, alguma montagem aí com os seus amigos. Essa textura aqui é perfeita, porque ela tem praticamente todos os itens. E tem umas coisas muito legais que eu vou mostrar pra vocês, como, por exemplo, essa bomba aqui, ó. Eu vou mostrar aqui que tem dois tipos de bomba. No caso, eu tô achando só esse daqui, eu não sei, cadê o outro bombe? Deixa eu pegar aqui o outro bombe, tá no Game Mod 1. E eu vou mostrar pra vocês porque tem dois bombes, ó. Temos aqui esse bombe normalzinho, que eu tô segurando, que ele é um bombe pra você segurar. Só pra você ficar na mão, assim, bonitinho, mostrar de feite. E temos esse outro item, que também é um bombe. Mas por que tem dois bombes? Porque esse daqui tem como plantar. É um item de redstone, que na textura é uma bomba. E, ó, tem como você plantar, mano. Achei muito zique isso daqui. Você coloca assim, plantou. Dá pra fazer uma montagem, como eu fiz aí no começo do vídeo, né. Eu tava andando assim, papapapá, coloquei bomba e has been planted. Mano, muito zique, né, velho. Muito zique. Então temos aqui dois bombes, que eu também não sei quais são os itens. Aqui temos um Cocteau Molotov, que, pelo que parece, é uma Cooked Pork Chop. Também não sei o que é isso. Mas é um Cocteau Molotov muito bacaninha. É um Cocteau Molotov também 3D. Aqui temos um outro, uma Incendiar, né. Pra quem não sabe, ambos têm a mesma função, que é tacar fogo onde eles caírem. Só que esse daqui é do CT e esse daqui é do TR, né. Curti, achei muito bacana aqui, curti os dois. Aqui temos uma Granada, que no caso é a Maçã, redondinha, né, bonitinha. Combina, acho que ficou legal com uma Incendiária. E ficou bem parecido, né. Os itens aqui são praticamente todos iguais ao do CSGO, né. Bem idênticos. Vamos ver mais. Aqui eu já mostrei que é a Glock Fade. Temos aqui uma Diamond Shovel. O que é uma Diamond Shovel? Eu não sei, cara. Meu inglês é muito ruim. Mas, enfim. Aqui é uma Karambit e é uma Karambit 3D. Eu acho que é uma Karambit... Não sei se é uma Fade, mano. Não sei que Karambit é essa. Uma Fade, uma Gamma Doppler. Não sei que Karambit é essa. Mas é uma Karambit. Achei bonita, mano. Achei bonita. Eu acho que ela é mais bonita assim no chão e ali na Hot Bar do que na mão. Acho que na mão ela fica um pouco estranhinha, mas também deixa de ser legal. Curti também. Vamos ver mais aqui os itens. Temos aqui a Carrot. Isso daqui é uma Smoke. Isso daqui é uma Smoke, né? Não é uma Gradia 2. Isso daqui é uma Smoke. A Cenoura é uma Smoke. Achei bacana também. Curti. Achei bonitinho. Como todos os itens da textura 3D também. Agora, isso daqui, mano. Estranho. Sério. A princípio, isso daqui parece ser uma Glock 18. Só que eu não sei qual é a skin, no caso, né? Eu não sei que skin é essa, mano. Isso daqui, no caso, é uma Iron Shovel. Também não sei o que é uma Iron Shovel. Talvez seja aquele bagulho de arar, né? Uma pá, não sei. Mas, enfim. É uma Glock, né? Parece ser uma Glock. Só que eu também não sei qual é a Glock. Então, quem manja aí, né? Quem sabe, diga aí nos comentários que vai estar me ajudando bastante. Vamos colocar mais uma Hot Bar de itens aqui. Pra gente ver o que a gente tem pra apresentar. Vai. Isso daqui é uma Iron Pic 8. Isso daqui é a picareta de ferro. Parece uma Teco-Teco. Isso daqui parece uma Teco-Teco, né? Uma Teco-Tecozinha. Não é uma SG. Não, não parece uma SG. Ou é uma SG. É ou uma Teco-Teco ou é uma SG, né? Porque são as armas que tem uma mira, assim, né? E tal. Será? SG? Não é SG. Eu esqueci o nome da arma agora. Enfim. Eu não sei que arma é essa. Também quem sabe, né? Que arma é essa. Diga nos comentários. E também diga a skin. Porque eu não reconheço a skin. Aqui temos a picareta... Não, a Iron Axie. É o Machado de Ferro, né? Isso. O Machado de Ferro é uma faca normal do time do CT. Achei... CT ou TR? Acho que é. CT. Não sei. Não sei. É uma faca normalzinha. Achei bacana também. Ficou bem bonitinha. Tanto na mão, tanto na hotbar. E também dropado no chão. Aqui... Nossa. Isso daqui é uma Headline. Isso daqui é uma K47 Headline, cara. Achei linda demais. Não tinha visto até agora. Achei muito bacana. E o Olden Shovel é uma Headline. Eu quero saber o que é o Olden Shovel. Depois diga nos comentários para eu saber, mano. Não sei o que é. E aqui é a K47 Headline. É uma skin que eu acho muito bacana. Uma skin que eu acho muito da hora. Não é uma skin tão cara. E é uma skin muito bonita. Então... É uma skin que vale a pena para você que quer comprar alguma skin da hora. Mas não tão cara no CSGO. Que seja bonita. A Headline é uma... É uma dica boa. Eu acho bonita a Headline. Tanto a Alpe. Tanto a K47. Velho. Achei bacana pra caramba. O que temos aqui mais? Temos uma picareta de madeira. Hum... Isso daqui é uma Famas, né? Isso daqui é uma Famas, cara. Não tem como isso aqui... Não tem como isso aqui não ser uma Famas. Porém, eu não gostei muito, não. Achei mais ou menos, cara. Achei mais ou menos. Não achei tão bacana, não. Vamos ver mais o que temos aqui. Ah, Famas é o quê? Vai lembrar disso. Uma picareta de madeira. É um item que eu não tenho. Pra quem não sabe os itens que eu tenho atualmente. Eu só tenho dois. São dois itens meio caros, né? Eu tenho uma Flipkneef Doppler. E eu também tenho uma Kill Confirmed. Ambos Factor Neal. E a Zemove é uma skin que eu acho muito bonita. É cara. Não é tão cara comparada a outras. Mas é cara. E é uma skin que eu acho muito bonita, cara. Se eu achasse uma Factor Neal ou Minimoware. Eu acho que eu pegaria. E eu achei da hora, mano. Ficou da hora essa Zemove. Que no caso é uma Golden Shovel. Eu não sei o que é uma Golden Shovel, cara. Eu preciso saber o que é isso, mano. E eu curti, velho. Curti. Curti essa Zemove AWP. Essa aqui é uma Pison, né? Esqueci o nome dessa. Isso aqui, no caso, é uma Machado de Madeira. Mas, se eu não me engano, isso aqui no CS é uma arma chamada Pison. Uma submetralhadora. Acho que é a skin mais cara dessa submetralhadora. Não achei ruim, não. Achei daorinha. Vamos lá. Aqui, a Stone Axe, que no caso seria o Machado de Pedra, é uma Azimove P90. Muito bacana também. Acho uma P90 muito linda. Aqui, a Picareta de Diamante é uma SG. E aí, a skin eu não vou saber qual é, cara. É uma SG alguma coisa. Eu não sei qual skin é. Mas eu sei que é uma SG. Isso eu tenho certeza. Aqui tá complicado descobrir o que é isso daqui, mano. Sério, eu não sei que skin é essa. No caso, seria uma skin de uma Picareta de Pedra. Assim, eu não sei que skin é, mas de qualquer modo, eu achei que ficou bem feio, mano. Sério, eu não consigo descobrir que skin é essa. Parece ser uma skin de Galil, cara. Pelo formato, parece ser uma skin de Galil ali pela ponta e tudo mais. Mas eu não sei... É, acho que é uma skin de Galil, mas eu também não sei qual é e eu também não achei muito bacana. Eu acho que, sei lá, poderia ser um pouco mais bem feita. Ficou muito, digamos, tacada, né? Vamos ver aqui mais alguns itens que temos. Temos poucos. Tá acabando, vai. Isso daqui é uma M4A4 Asimov. Tá meio na cara e eu também achei muito bacana. Ela é um 3D bonitinho, né? Um 3D bem feito. E no Minecraft seria um Stone Shovel. Eu não sei o que é Stone Shovel, então deixa pra lá. Isso daqui eu não sei que skin é, cara. Isso daqui parece ser... Cara, que skin é essa, mano? Será que isso daqui parece ser uma 12, uma Shotgun? Só não sei qual Shotgun. No caso, seria um Machado de Diamante. Não sei qual skin, mas me parece ser uma Shotgun. Tudo que eu não souber aí, galera, diga nos comentários que vai estar me ajudando bastante. A Snowball, no caso, é uma bolinha de neve, né? Então, achei bonito. A Snowball não. A Snowball não é uma bolinha de neve. A Snowball é uma bolinha de neve, só que aqui era uma bala. Uma bala de arma. Iron Sword é... Nossa, que da hora. Agora sim, eu tava confundido, mas é o seguinte. O Machado de Ferro é uma faca do TR. E a Iron Sword é uma faca do CT. Agora entendi. Os dois ficou muito legal, na minha opinião. Aqui é um desarme, né? Esqueci agora o nome. Defuse. Isso aqui é um defuse. Parece um defuse. Que no caso é um Shears. O que é um Shears? Acho que é tesoura, né? É Shears e tesoura. E é um defuse. Achei bacana. Aqui é uma Desert Eagle, uma arma que eu acho muito top. Que no caso é uma Golden Rue. Não sei o que é uma Golden Rue, mas achei bacana também. Eu tinha uma skin dessa de Desert Eagle. Eu acho que inclusive no meu último vídeo do CS. O qual eu abro algumas skins. No final do vídeo eu mostrei essa skin que eu ganhei. É uma skin que não é tão cara, mas é bonitinha. Eu curto essa skin. Parece ser uma skin de Desert Eagle. Espero que eu não esteja falando coisa errada. Temos aqui o Diamante Rue. O que é Rue? Eu não sei. Eu não sei que Rue, mas enfim. Isso daqui parece ser uma Desert Eagle Blaze. Não sei se é uma Desert Eagle Blaze. Se for uma Desert Eagle Blaze ficou meio feia, cara. Ou é uma P2000. Não sei, mano. De quem souber, de quem nos comentários. Eu vi no vídeo do cara, ele falou. Mas eu não sei, cara. O vídeo que eu vou deixar na descrição aí, do criador da textura, né? Ele diz qual é a arma... Qual é, né? Arma por arma. Eu não sei explicar com detalhes qual é a arma, arma, arma. Mas enfim. Aqui é uma arma que eu esqueci o nome, cara. É uma arma que eu não uso, porque eu equivo a Tech N9 no lugar dela, né? Mas é uma arma que... Eu sei que a arma do jogo ficou bem parecida. Ficou bem da hora. Só não sei... Eu só não lembro agora qual é o nome da arma. Porém, ficou bacaninha. Aqui temos a Flash. Isso daqui, acho que é o Flash. Aqui, no caso, é uma batata. Percebi que as comidas são granadas, né? A cenoura ali, se eu não me engano, é um Smoke. A maçã é um... Como chama? A maçã é uma granada, é isso. E isso daqui é uma Smoke. Não, um Flash. Um Flash. O potente é uma Flash. Vamos agora para as últimas armas. Ai, caramba. Muito item. E finalmente estou terminando. Vai. Isso daqui está na cara... O que é? Eu sei. Isso daqui é uma Aug, né? Acho que é Aug o nome dessa arma. Só que está sem skin. É só uma Aug normalzinha. Ficou parecido, né? Ficou mais parecido aí na mão e dropado... Na mão não. Na hotbar e dropado. Porém, na mão não ficou parecendo tanto assim uma Aug. Isso daqui é uma... Acho que é nova, né? O nome dessa shot. Nova. Não sei. Não ficou ruim também, não. Ficou bacana. Mas eu acho que ficou muito melhor assim dropado na hotbar do que segurando na mão. Acho que segurando assim na mão não ficou tão da hora, não. E por último, depois de mostrar tantas skins, finalmente, mano, por último temos aqui uma P2000, se eu não me engano. Isso daqui é uma P2000, né? Por favor. Que eu não esteja falando bosta. Uma P2000 Fire Elemental. É a Fire ou Otter? Eu acho que é a Fire, né? Tem a Otter e tem a Fire. Acho que essa daqui é a P2000 Fire Elemental. Achei bonita. Achei bem feita. Acho que é um dos itens mais bem feitos do jogo, né? Tem uns itens que ficaram bacanas. Tem outros itens que não ficaram tão legais assim. Mas eu achei que valeu a pena, mano. Eu acho que essa textura aqui... Ah, vai lembrar que quando eu aperto o E aqui, ó. Tem roupa do... De sei lá o quê. Tem uma roupa aqui. Acho que é a roupa do CT. Enfim. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu prometi que se o vídeo passado tivesse pegado 400 likes, né? Pegou 400 likes. Eu trairia um vídeo mostrando uma textura de CSGO, a qual tinha praticamente todos os itens 3Ds. E, cara, eu já trouxe, acho que no meu canal, quatro vídeos de textura de CSGO contando com esse. Então, talvez esse daqui seja um fim de vídeos de texturas de CSGO. Outros vídeos de textura eu posso estar sim trazendo, mas isso depende de vocês, mano. Para eu criar uma série de textura e postar textura semanalmente no canal, uma ou duas vezes por semana, eu preciso que esse vídeo pegue 500 likes, mano. Se esse vídeo pegar 500 likes, eu irei postar toda semana um vídeo de textura ou até mais, né? Se o feedback for bom, eu posso postar até dois vídeos. Vídeos de texturas que vocês mandarem, vídeos de texturas que eu achar em internet que sejam bacanas, de PVP, de HG, de Skywars. Qualquer tipo de textura aí eu estarei trazendo para vocês. Eu posso até estar criando uma série de textura dos inscritos, hein? Aí eu divulgo o canal de vocês, seria uma coisa bacana. Vocês fazem aí textura para eu gravar e eu divulgo o canal de vocês. Acho que seria uma ótima troca, certo? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de passar aqui no canal todos os dias, ao meio de e-mail, porque eu posto vídeo diário. Se você for novo, se inscreva para não perder nenhum vídeo. E me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo, beleza? É isso, galera. Um abraço, cachorro, para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 Amid the sun, a fire is burning You tell me to hold on tight I wish that we could stay here forever I wanna remember Oh, the sight of you brings a fight in me Makes me wanna move Fingers down your spine, looking in my eyes Feel your hands on mine Tonight we're free, we're freer than ever I wanna remember Oh, the sight of you brings a fight in me And ever I wanna remember I wanna remember I wanna remember Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.